Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre gordura no fígado. Será que gordura no fígado é grave? Então vamos lá, fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir. Primeira coisa, normalmente uma pequena quantidade de gordura no fígado pode até ser normal, não necessariamente isso é uma alteração e vai aparecer, por exemplo, alterado num exame, ok? Mas o que quer dizer gordura no fígado? Quer dizer, na verdade, que as células hepáticas, os hepatócitos, estão sendo substituídos por células de gordura, basicamente. Então o tecido está sendo substituído. Quando eu mudo uma célula normal, que é um hepatócito, por uma célula de gordura, eu estou basicamente substituindo aí essa célula, acumulando lipídio, e o lipídio não tem função hepática. Ele não tem função, por exemplo, de desintoxicação, detoxificação, ou detoxificação, que a gente diz, de substâncias, função metabólica, função de quebra de nutriente, função de anabolismo, catabolismo e diversas outras funções que são extremamente importantes do fígado, principalmente desintoxicar o nosso organismo, seja de álcool, drogas, medicamentos, que entram em drogas aí também, substâncias estranhas ao nosso organismo, que a gente chama de xenobiótico, os nutrientes também, que podem estar em excesso, amônia, ou seja lá o que for, o fígado tem um papel primordial aí. E aí, se o fígado está, por algum motivo, sofrendo alguma lesão, algum processo que está causando um problema no fígado, seja por obesidade, excesso de consumo de carboidrato, lipídio, proteína, pode ser genético também, entre outras alterações, isso vai fazer com que essa quantidade aqui de gordura não seja mais tão pequena, e as células estão substituindo aí, estão sendo modificadas a sua função para ser substituída aí por célula de gordura. Se esse processo continua, e esse excesso aqui acaba se acumulando no organismo, isso pode se tornar um processo inflamatório do fígado, que a gente chama de hepatite, tudo bem? Então, hepatite é um processo inflamatório. Nesse caso, a gente chama de esteatose hepática não alcoólica, porque tem um outro tipo que é alcoólica, que obviamente é derivado pelo consumo excessivo de álcool, tudo bem? E aí, essa hepatite aqui, como é um processo inflamatório, você ativa um monte de células de defesa que vão destruir o tecido hepático, destruindo cada vez mais esse tecido hepático, formando aqui, na verdade, um processo de necrose, que a gente diz, acaba substituindo o tecido normal do fígado por fibrose, por cicatrização, vamos falar dessa maneira. E aí, consequentemente, o paciente tem uma cirrose hepática. E aí, aqui é ainda mais grave, ok? No momento que ainda está na esteatose, nos níveis mais leves, se o paciente mudar o estilo de vida, consumir menos alimentos tão calóricos, gorduras em excesso e etc, praticar atividade física, não consumir álcool e outras drogas, ou reduzir, pelo menos, o consumo de álcool, o que vai acontecer? O fígado, ele tem um poder de regeneração. Então, essas células que tiveram uma adaptação aí, uma alteração no seu funcionamento, podem voltar a funcionar adequadamente, reduzindo esse depósito de gordura que tem no fígado. Esse depósito não é normal, ok? Está muito relacionado também com obesidade, falta de atividade física, que é sedentarismo, entre outras alterações que existem no organismo. Nesse caso, quando essa hepatite evolui, por exemplo, para uma cirrose, o tecido está sendo completamente substituído por cicatriz, vamos colocar dessa maneira. Então, a cirrose é como se fosse um fígado cheio de cicatriz. Consequentemente, cicatriz não exerce realmente a função de célula hepática ou hepatócito. E aí, pode levar, inclusive, a uma insuficiência hepática, nesse caso, que é um caso mais grave, obviamente, o paciente pode vir a necessitar de um transplante. Então, presta atenção no seguinte. Você fez algum exame, deu alteração lá no fígado, sei lá, enzimas hepáticas, haste, alti, gama GT, fosfatase alcalina, alteração, por exemplo, de bilirrubina direta ou indireta, dependendo da situação que você tenha alterada, alteração em proteínas de fase aguda, entre outros tipos de alterações relacionadas com o fígado, que é um hepatograma, que é um exame que é solicitado para isso, ou ainda exames de imagem que o médico solicitou, seja lá qual for a conduta que ele teve nesse momento, e aí tem pequena quantidade ainda de gordura no fígado, que a gente chama de cetose hepática, nesse momento a ficha tem que cair, obviamente, e aí se não caiu até agora a ficha, e o paciente continua acumulando gordura no fígado, ele tem que levar em consideração o prognóstico que vai ter aí para frente. Se ele mudar de estilo de vida, o que é difícil, a gente sabe disso, não é uma coisa tão simples, né? Mas se ele mudar, essa pequena quantidade pode sim voltar ao normal. Não tem um medicamento aí específico para a esteatose hepática, mas o ideal é que você não deixe evoluir daqui para cá, por exemplo, levando a hepatite, levando a uma cirrose, a uma insuficiência hepática e necessite, por exemplo, de um transplante. Porque você imagina, por exemplo, se aqui já tem pequenas quantidades de gordura, e o paciente continua sedentário, obeso, consumindo quantidades excessivas de carboidratos, lipídios e proteínas, consumindo álcool, entre outros tipos de drogas, medicamentos que às vezes ele usa para outros problemas, que são metabolizados também pelo fígado, a chance de evoluir daqui para cá é muito maior. Tudo bem? Esse estágio aí de doença já está começando. Então, nesse momento, ele teria que tomar uma atitude em prol da melhoria de qualidade de vida, reduzindo aí o consumo de substâncias que são nocivas para o organismo de maneira geral. Tudo bem? Então, sim, pode ser grave. Na maior parte das vezes, no início, não é grave, mas sim, ele pode evoluir para casos mais graves. Tá bom? Gostou desse conteúdo? Clique aqui em curtir. Já deixa também o seu comentário, se você tiver qualquer dúvida, porque daí a gente grava um novo vídeo sobre esse assunto, complementando aqui para você, e se inscreve aqui no canal, e daí você recebe esses próximos vídeos aqui, ativa a notificação, o sininho lá, aquela história toda, tá bom? Outra coisa que é importante para a gente fechar o vídeo é que a gente tem uma plataforma de cursos na área da saúde que se chama Passaporte e BAPFLIX. Com o Passaporte, você tem acesso a todos os cursos aqui já contidos na nossa plataforma de cursos EAD, cursos de bioquímica, microimuno, parasito, hemato, fisiologia, muitos cursos relacionados com ciências básicas e ciências mais laboratoriais, clínicas, aplicadas e etc. Você tem acesso a todo esse conteúdo, videoaulas, materiais complementares, questões aí para você treinar os conhecimentos, e claro, certificado já incluso de cada um desses cursos, completou o curso, você já emite o certificado, já salva, já imprime, seja lá o que for, mostra na sua faculdade, pós-graduação, concurso público, processo seletivo, progressão de carreira, ou seja lá o que é mais importante para você nesse momento, tá? Além desse conteúdo todo aí, para você melhorar os seus conhecimentos e se qualificar para o mercado de trabalho, você tem o meu suporte e o suporte da minha equipe, sanando todas as dúvidas que você tenha sobre esse assunto, tá? Só para constar, está com desconto aí durante um tempo, eu não sei até quando que vai ficar, mas o link está na descrição aqui desse vídeo. Clica lá e também no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link, acessa, conhece, e aí qualquer coisa lá, tira suas dúvidas, se você tiver qualquer dúvida, tá bom? Então é isso aí, meu nome é Vitor Proença, obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até a próxima aula.